Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou estar pedindo aí para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, como vocês já viram aí no título, vamos trazer aí a combinação do Beckham. Tão esperado aí, mano. A gente tentou aí naquele empresário lá, não conseguimos. Aí a Konami aí deu um olheiro específico. O que é que a gente fez? Vamos fazer a combinação do cara, mano. Vamos fazer a combinação do mito. Primeiramente, rapaziada, eu vou mostrar aqui a vocês aqui, ó. Jogadores específicos. Tem que ter esse, mano. Que é o que a Konami deu aí no final do ano aí. Aí, passe rasteiro. E o terceiro aqui, MLD. Aí vocês vão ver aí que tem o Beckham e tem mais um jogador. Então, o que é que eu fiz? Fiz a combinação daquele bola prata lá e depois a gente faz a combinação do Beckham. Então, primeiramente, vocês vêm nesse time aqui, galera. Nesse time aqui, eu tive que comprar. Tive que comprar. Três estrelas dá, mas só que a três estrelas lá, mano, tinha acabado lá. Eu comprei aqui a de quatro estrelas. Do Westbro, alguma coisa assim. Aí vocês colocam aí. Aí vocês vêm aqui. Cadê? Cadê? Passa em rasteiro. Pode ser quatro estrelas, não tem problema não. E, pelo último aqui, vocês vêm em MLD. Vai dar a combinação 100% dele. Aí o que a gente faz? Vamos trazer aí o bolinha prata. Aí já é certeza que vai vir ele. Pronto. Tá aí. Adicionar a membros. E agora, vamos trazer aí o Mito Beckham aí, mano. Para o nosso time aí. Vai se juntar a matilha. Jogadores específicos. Passa em rasteiro. E aqui, o MLD. Galera, tem outras combinações aí que dá para tirar o Beckham. Mas assim, aqui, mano. Eu economizei nesse passo em rasteiro aí, rapaziada. Economizei bastante aí. Porque tem como fazer com a Inglaterra também. Mas só que a Inglaterra lá, nos ojeiros lá, estava muito caro, mano. Muito caro mesmo. E com esse... E com esse time aí para tirar o bola prata, eu peguei por 20 mil, mano. Aí o passo em rasteiro aí, peguei por quase 200 mil. Então, saindo o lucro aí, eu achei melhor essa combinação aí que eu economizei bastante aí. Mas tem outras combinações que podem tirar o Beckham aí. Beleza? Então, vamos aqui solicitar negociações. E vamos trazer o Mito Beckham. Vem, Beckham. Vem, Mito. Se junta a matilha. Se junta a família. E... Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, David Beckham. Tá aí o Mito Beckham. Boa. Olha isso, rapaziada. Ele agora é nosso, hein, mano. Ele agora é nosso aí. Beckham está aí. Olha aí. Over 81. A gente tem que upar ele ali ainda. Mas vamos que vamos. Adicionar a membros que eu ainda vou colocar no time lá. Porque... Tá com o time de visão em simulado, mano. É mito demais, mano. É mito demais. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like maroto. Se for novo no canal, estiver gostando do conteúdo, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui.